Olá, olá, amigos, mais uma vez aqui fazendo um outro momento musical, com uma participação especialíssima desses dois grandes músicos, dois grandes percussionistas, meu querido Nazaco, diretamente do trio Manari, companheiro Nazaco, companheiro Alcides Alexandre. E vamos começar com uma canção que eu acho que é bem representativa da Amazônia, de dois grandes companheiros, Valmi Lhômen e Joãozinho Gomes, lá do Amapá. Quem nunca viu o Amazonas Nunca irá entender A vida de um povo De alma e cor brasileira Suas conquistas ribeiras Seu ritmo novo Não contar a nossa história Por não saber E por não fazer juros Não curtirá Nossas festas Quem avistar o Amazonas Nesse momento E souber transportar De tanto amor Esse terá entendido O jeito de ser Do povo daqui Nossas festas Quem nunca viu o Amazonas O Amazonas jamais irá compreender A crença de um povo Sua ciência caseira A reza das benzedeiras O dom milagroso Não contará nossa história Por não saber E por não fazer jus Não curtirá nossas festas O cujo Quem avistou o Amazonas Nesse momento E souber transbordar de tanto amor Esse terá entendido O jeito de ser Do povo daqui 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 Chamada Bela Belém Eu vou tocar para vocês essa canção Do povo daqui 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 Eu olho o belém da janela do hotel As aves que passam fazendo uma zona Mostrando pra mim que a Amazônia sou eu E tudo é muito lindo Oh, 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 oh É branco, é negro, é índio Ei, 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 ô O Rio de Janeiro mora a minha verdade Sou caipira, sede urbana dos matos Um caipora que nasceu na cidade Um corupira de gravata e sapato Sem nome, sem dinheiro Oh, 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 oh Sou mais um brasileiro Ei, 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 ô Olhando o belém Enquanto uma canoa desce um rio Um curuminha sem tirar canoa Um boigue riscando o vazio Eu posso acreditar que ainda dá pra gente viver numa boa Os rios da minha aldeia São maiores que o de Fernando Pessoa Olhando o Belém Enquanto uma canoa desce um rio Um curuminha sem rio Um curuminha sem tirar canoa Um boigue riscando o vazio Eu posso acreditar que ainda dá pra gente viver numa boa Os rios da minha aldeia São maiores que o de Fernando Pessoa Olhando os rios da minha aldeia São maiores que o de Fernando Pessoa Olhando os meus olhos de verde floresta Sentindo na pele o que disse o poeta Eu olho o futuro e pergunto pra insônia Será que o Brasil nunca viu a Amazônia Será que o Brasil nunca viu a Amazônia Que vou dormir com isso Será que é tão difícil Um curuminha sem rio Olhando o Belém Enquanto uma canoa desce um rio Um curuminha sem tirar canoa Um boigue riscando o vazio Eu posso acreditar que ainda dá pra gente viver numa boa Os rios da minha aldeia São maiores que o de Fernando Pessoa Os rios da minha aldeia São maiores que o de Fernando Pessoa O sol da manhã rasga o céu da Amazônia Eu olho o Belém na janela do hotel E vou entender com isso Será que é tão difícil O Belém na janela do hotel Eu olho o coisinho Delícia Cantar um companheiro que eu adoro o trabalho dele Lá de Tocantins Ele na verdade é meio goiano, meio tocantinense Porque a cidade dele antigamente era de Goiás E agora é de Tocantins Meu parceiro querido Juraildes da Cruz Hoje eu vi Maria No meu jardim Tá colhendo flor Pra jogar em mim Bem que eu tô sabendo que você é meu Tá colhendo flor Pra jogar em mim Tô doidinho e mãe dela Ela doidinho e mãe deu Tá colhendo flor Pra jogar em mim É meu 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 Amor Amor Nosso brinquedo no pé de Juá Eipô Não esconda e vê se vem me dar Amor Será que não se esqueceu de mim Será que não se esqueceu de mim Não acredito no que vejo Pois sei que o seu desejo era me amar até o fim Eipô 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 Ei, flor, será que foi que se assucedeu? Amor, não lembra mais do seu dodói Eu era o lírio dos teus olhos Nós baiaba no riacho de a chuva, nome de Deus Amor Será que bicho foi que te mordeu? Ei, flor, será que foi que se assucedeu? Amor, não lembra mais do seu dodói Eu era o lírio dos teus olhos Nós baiaba no riacho de a chuva, nome de Deus Ei, flor, cadê o cheiro que você prometeu? Ei, flor, não venha dizer que se esqueceu Ei, flor, será que não se lembra mais de Deus? Ei, flor, daquele cravo de juntinho seu Ei, flor, ei, flor, ei, flor A gente tem um trabalho que a gente faz aqui em Belém E um pouquinho já na Amazônia, adentrando um pouco mais nas regiões O projeto que eu faço com dois companheiros queridos Lucian Bastos e Marco Monteiro Projeto chamado A Trilogia Onde a gente faz uma releitura das músicas da região norte em geral Essa música, inclusive, que eu acabei de cantar agora Faz parte desse DVD chamado Ser do Norte E eu fiz uma canção chamada Qualquer Lugar Que é uma canção que fala também Com muito carinho, assim, das grandes cidades brasileiras De muitas cidades brasileiras, né? E eu vou tocar pra vocês agora, tá? Qualquer Lugar Qualquer Lugar Se você quiser me ver feliz, me leve pra São Luís Se você quiser fazer amor, vamos pra Salvador Se você me quer bem, me leve pra Belém Qualquer lugar é lindo se você vem Se vamos desatar um nó, vamos pra Maceió Se o mundo nos parece calmo, me leve pra São Paulo Se você quer dançar, me leve pra Macapá Se você vem é lindo, qualquer lugar Berlim, Paris, Amsterdã Pequim, Porto Velho ou Saigon Madrid, Turim, altera o chão Se eu vou à vista, Assunciono Qualquer lugar do mundo sou teu sonho Você minha nação Qualquer lugar do mundo sou teu sonho Você minha nação Se você quiser me ver 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 A mil me leve pro rio Se me quer como sou, vamos pra Belou Se vamos em avião, pra Palmas ou mais além Qualquer lugar é lindo se você vem Se tudo vai virar um caos, me leve pra Manaus Se o tempo não tá beleza, que tal Fortaleza? Porto Alegre, Floripa, Rio Branco ou Cuiabá Se você vem é lindo qualquer lugar Berlim, Paris, Amsterdã Pequim, Porto Velho ou Saigon Madrid, Turim, ao pé do chão Seu, Boa Vista, Assunción Qualquer lugar do mundo eu sou teu sonho Você é minha nação Qualquer lugar do mundo eu sou teu sonho Você é minha nação Se você quiser me ver Se você quiser me ver Estou sentindo a voz abafada aqui de novo Depois você corta isso na edição Uma cação em parceria com o Josinho Gomes Que a gente gravou Eu e Vital Lima No DVD que a gente fez E nos discos Na nossa carreira particular do vinil interior Chamada Exportação Brasileira Uma parceria com o Josinho Gomes Uma música que a gente gravou Eu e Vital Na nossa história musical Chamada Exportação Brasileira Chamada Exportação Brasileira Um índio da nossa tribo Arriscou entrar no mato Foi caçar alguma coisa Pra matar a sua fome E a companhia estrangeira Avistando o movimento Apagou sua memória E caçou com um tiro só O índio da nossa tribo Arriscou entrar no mato Foi caçar alguma coisa Pra matar a sua fome E a companhia estrangeira E a companhia estrangeira Avistando o movimento E a companhia estrangeira Apagou sua memória E a companhia estrangeira 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 Que fareja E a companhia estrangeira E a companhia estrangeira E a companhia estrangeira O índio da uniquemento O índio da nossa tribo Um índio da nossa tribo E pra que tu foi plantado, e pra que tu foi plantada Pra engadir a nossa mesa e abastar a nossa casa Teu destino foi traçado pelas mãos da mãe do mato Mãos prendadas de uma deusa, mãos de toque abençoado És a planta que alimenta a paixão de nosso povo Mas o fêmea das torceiras, onde o chão se faz seu posto A mais magra das fameiras, mas mulher do sangue grosso E um índio sangue baixo, tu te entrega cataroujo E tua fruta vai rolando para os nossos agregares Tu te entrega o sacrifício, fruta santa, fruta mártir Tens o dom de sorris muito, onde muitos não tem nada Uns te chamam saizeiro, outros te chamam jussara Põe tapioca, põe farinha d'água Põe açúcar, não põe nada Põe e bebe como suco Que eu sou rico, mas com fruto Sou sabor marajoara Sou sabor marajoara Sou sabor Põe tapioca, põe farinha d'água Põe açúcar, não põe nada Põe e bebe como suco Que eu sou muito mais que um fruto Sou sabor marajoara Sou sabor marajoara Sou sabor Aqui na minha esquerda, companheiro Masaco Sou sabor marajoara A minha direita, Alcides Alexandre. Põe tapioca, põe farinha d'água, põe açúcar, não põe nada, não me bebe como suco, que eu sou muito mais confusto, sou sabor, sou sabor para joara, sou sabor. Põe tapioca, põe farinha d'água. Outro presente do grande parceiro querido paulistano Celso Viáforo e uma canção que eu gravei com vital de um grande compositor baiano chamado Jatobá. Vamos lá, com isso a gente dá um final aqui desse momento musical com vocês. Até uma próxima, se Deus quiser. Vamos lá. E a geração da gente não teve muita chance de se afirmar, de arrasar, de ser feliz. Sem nada pela frente, lutou aquele lance de se mudar, de se mudar desse país. E aí, você partiu pro Canadá e eu fiquei no xabajá, pois quando tava me arrumando. Pra ir, bateu com os olhos no luar, e a lua foi bater no mar, e eu fui o que fui ficando. Distante tantas milhas, são trichos os invernos, não vou sair, tá mal aqui, mas vai mudar. Os velhos de Brasília, não podem ser eternos, pior que foi, pior que está, não vai ficar. Não vou sair, melhor você voltar pra cá, não vou deixar esse lugar, Pois quando tava me arrumando. Pois quando tava me arrumando, pra ir, bateu com os olhos no luar, e a lua foi bater no mar, e eu fui o que fui ficando. Se toca a boca, tá subindo na virola, chegou a hora do pinheiro balançar, Sentir o cheiro do mato da emburona, descansar, morrer de sono, na sombra da barriguda. De nada vale tanto esforço no meu canto, pra nós espanto, quanto a mata, já vão matar. Então mata, tanto de cá e aproximar, mas o único árvoreto seculares, impossível replantar. Que tristíssima teve o céu do nosso frio, deste menino que eu nem gosto de falar. Depois de tantos ouvimentos, seu destino, virou tamborete, mesa, cadeira, balcão de bar. Quem por acaso ouviu falar da sucupira, parece até mentira que o jacarambá. Antes de vir a poltrona, porta-armário, morar no dicionário, vida eterna, milenar. Quem hoje é vivo, corre o perigo, e os inimigos do verde da sombra. Que se respira, e a clorofila, e as matas vindes e destruídas vão lembrar. Que quando chegar a hora, é certo e não demora. Não chame Nossa Senhora, só quem pode nos salvar. É caviúna, cerejeira, valeúna, limbo e apaldar. Sova, o alzeiro, jataubá. Pau, ferro, angico, amargoso, angueleira, andiroba. Copaíba, Pau, Brasil, Jequitibá. Gonçalo Alves, Paraíba, Itaúba, Louripé, Parajaú. Peró, Mazaranduba, Pantaiangico, Amargoso, Ganeleira. Nundiroba, Copaíba, Pau, Brasil, Jequitibá. Quem hoje é vivo, corre o perigo. E aí, você partiu pro Canadá, e eu fiquei no java-já, pois quando tava me arrumando. Praí, bateu com os olhos do luar, e a lua foi bater no mar, e eu fui que fui ficando. Obrigado, obrigado Reginaldo, na assistência aqui com a gente. Obrigado aos companheiros do Sonho e da Luz. Até uma próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.